Se inscreve, dá like, é sério, dá like por favor Fala galerinha, Pedro Oliveira na área e hoje a gente vai atualizar vocês do tamanho dos alevinos de fãs Questão de coloração e a questão do próprio tamanho Como vocês bem sabem, quem acompanha o canal, os alevinos estão um pouco pequenos, certo? Com relação ao tamanho, hoje eles estão com 12 meses e meio e estão no tamanho de 45 dias Então está bem atrasado, bem retardado Hoje eu vou estar alimentando, certo? Como eu sempre faço e como eu sempre estava fazendo com a artemia congelada E vou estar fazendo isso aí por uma semana para vocês verem a questão do crescimento deles, certo? Eu vou alimentar eles duas vezes ao dia, uma de manhã e outra à tarde Vou estar trocando a água aí em dois em dois dias Para a gente ver aí o aumento do crescimento deles, certo? Estão muito pequenos e muito arquíticos, né? Eu tenho até um vídeo aí que eu vou estar passando para vocês Como é para ser o crescimento normal Pois muita gente pergunta E aí, os meus betas com 30 dias desse tamanho, eles estão normais? O tamanho deles está normal? E eu tenho que analisar e ver E eu mostrando para vocês, vocês mesmo tiram suas próprias conclusões Então eu vou estar deixando de se alimentarem aí Daqui a pouco eu vou fazer a realidade da troca de água Vou mostrar também para vocês Mas enquanto eles comem aí Eu vou estar passando um vídeo para vocês verem Como é para ser o crescimento normal, tá ok? Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?